Sim, com relação ao trabalho do negócio, o desejo, o seu corpo e tal. É a formativa que eu faço fazendo, na ecologia mesmo? Sim. Como pensar nisso aí? Porque eu senti muitas, essa imagem, sabe? E aí você vai tentar pensar assim, mas você... Eu acho que a gente tá falando, é falando tudo mesmo. Ele fica aqui, tá lindo, né? Tá legal. Faz sentido, eu vou pensar na semana. Rapidinho, tem ele ali, aí tem o senhor. É só adotar uma conversão, mas o colega vai se chamar a atenção aqui. Eu acho que você trouxe uma coisa, que a vida, ela existe no planeta Terra, está relacionada com a atmosfera permitida. E uma coisa que eu acho que nós precisamos precisar mais nesse processo, é a mudança da atmosfera em nós não provoca uma coisa. A vida, naquele momento, ela surgiu pela grande quantidade de atmosfera, na atmosfera, mas foi um processo converso agora. Nós estamos emitindo mais carbono para a atmosfera. Então, assim, o que isso vai provocar? O centro do âmbito, o carbono está provocando já, e nem todo esse processo que eu acho que sim. Isso aí envolve vários saberes, inclusive de climatologia, e que é extremamente importante para nós nos refletirmos. A outra coisa aí, quando eu vou é colocar uma provocação com todo respeito ao seu estudo, à sua pesquisa, mas depois que eu assisti com o meu filho procurando o Nemo, E aí o que acontece, eu, particularmente, eu fiquei assim, inquieto. Se é, de fato, medo, né? Eu, para mim, não é mesmo isso aí, né? Pode ser outra perspectiva, porque, por exemplo, o ser humano, você vai pegar pela biogeografia, a evolução das espécies marinhas, ou pela evolução das espécies terrestres, eu fiquei pensando também muito em nós, os seres humanos, então, assim, cada espécie, ou cada grupo vai se adaptar ali de acordo com as suas características. Sim. Então, talvez, ele vai para aquele peixinho, né? Ele não vai mais, é porque ele tem as suas limitações também, como espécie. Claro, nunca é uma explicação só, tem competição, tem lá. Então, assim, aí eu fiquei pensando, pô, se é pela lógica do medo, né? Como tu lendo, conseguiu pôr até aqui no tudo, né? Mas, né, isso não são todas, é rapidinho. Algumas comunidades, essas aí, por exemplo, elas têm tratadas da do medo, mas tem outros que até no caso. Sim, mas, por exemplo, aí vem a colocação da minha colega, né? Então, os seres, quanto mesmo, têm as suas inteligências, têm as suas limitações, e aí, talvez, dentro desse jogo, entre limitações e entendimentos das espécies, e também da capacidade de gerar tecnologia, de lidar com o que nós conversamos no homem, o ser humano tem a possibilidade, talvez, de recriar viênios mais do que outras espécies, né? E aí, talvez, dentro da possibilidade de nós tentarmos, que é também, assim, é um salto, mas, quando a gente fala, permacultura, ela é possível, dentro de determinadas condições, porque nada, talvez, da espécie humana, nada permanente. Nós estamos aqui por causa da maior grande mobilidade do planeta Terra, e nós temos que ter essa consciência também, talvez, vai chegar em determinado momento, não tem condições de você permanecer no lugar. que nós chegamos aqui, porque nós temos muita mobilidade pré-histórica, até agora, né? Só mais um só, antes desse comentário, né, e a provocação do mundo. Muito bom. Bem, nas duas semanas, né, eu e minha companheira, a gente estava no TN, e aí, tinha uma mesa, assim, do nosso lado, um dia que era amanhã, no hotel, e, na sua autoestima, aí, eles falaram, aí, a população está diminuindo, vai começar a impedir cada vez mais, agora, não tem jeito, é homem casando com homem, ele é casando com mulher. Aí, a gente ficou quieta, né, eu estava lá, ele pegava o café, aí, ela descobriu, eu só um zinho final, assim, aí, eu fiquei, me perguntando, eu falei, o que que se responde a umas pessoas desse tipo? E a gente leu, tem uns dois meses, tem, não sei se vocês já ouviram falar, se era uma chamada, que a pessoa não tinha que ouvir, eu acho que não, que é uma aglomia, que é um novo movimento agora, pelos jovens, que as pessoas não estão mais tão preocupadas, e se casar entre os filhos, tudo isso, essa compactação de família, que se tem hoje em dia, a nova geração, não está tão preocupada com isso, então, da nossa parte, assim, se é um movimento de ter filho, tem também, mas também tem a nossa vida boa, de não ter filho, tem um lado boa, de ter filho e não ter, eu acho. Então, eu acho, eu trago por uma discussão, pela diversidade que a gente está aqui, dessa coisa de quando a gente se deparava já frente, ou com esse fenômeno, não é? O que o Maio e o Alves falando pra gente, que não quer ter vida, não está preocupado com essa série de coisas, que a gente, quem tem 30, 40 anos, se preocupou, de tantas coisas que estão certas, apartamento, casa, diploma, profissão, emprego fixo, e, se esse problema, dessa, da quantidade de pessoas, no mundo de mim, não é responsabilidade, é do formato de famílias que a gente tem. Sim, eu sou a favor dos mais parentes, e meus filhos, e sou a favor também de ter filhos, do bem, então, o que o Gui, você tem uma quantidade de fome, acho que a universidade, não é um dia tranquilo, adotado, não adotado, aprendido por outro mundo, mas é um assunto que está muito, muito forte, eu acho que a gente tem que se posicionar, quando passar esses assuntos, para que a gente multiplicar, quando a gente colocar esse lenço, porque você não está com muita responsabilidade, principalmente, eu acho que isso é a aula do Baio, que é essa coisa de dentro, esse modelo de família, que o homem é mulher para o mundo, para ajudar a viver, se não, tem jeito de esconder esses assuntos, vamos contar com o aluno da Bússia, eu acho que Deus deve estar muito indignado, nessa ideia que a gente tem dele, mas enfim, eu queria comentar assim, que a partir da tua aula, eu fiquei pensando, não sou da biologia, lembro dessas coisas da escola, mas não de uma outra, de uma formação superior, que a gente tem que sempre destacar, que tem uma beleza muito grande em tudo isso, se a gente pensar, e olhar todas essas transformações, e aquilo que nos constitui, nesse momento, eu não estou pensando sobre isso, mas tem várias bactérias, em colaboração, contribuindo para que eu esteja aqui, respirando e falando, fazendo uma série de coisas, e essa cooperação, que eu acho que foi esse nosso sistema eurocentrado, que tem a ver com a colonialidade, que nos afasta de compreender isso, e eu acho que um pouquinho do que eu tenho buscado refletir, não tem resposta, nem acho que ela possa ser construída de uma maneira única, é a gente lembrar que as outras espécies, elas também estão percebendo esse caos, que a gente está, que nós temos que assumir a maior culpa, por isso, de tanto estarmos alterando, esse ecossistema que nos constitui, mas eu sinto que, esse princípio, que até a gente falou ontem, de observação, que as outras espécies, também estão agindo, para que a gente saia desse lugar, e a gente se sentindo nessa cooperação, porque às vezes eu tenho sentido, que às vezes a gente tem uma fala, de que seremos nós, a descobrir a solução, para sair desse caos, não é não, isso seria a gente entrar nesse antropocentrismo, de que achar que nós vamos encontrar essa solução, que nós temos que salvar o planeta, que nós destruímos, mas olhar para essas outras cooperações, bactérias estão se transformando, outros seres estão em evolução, para que a gente também enxerga isso, e saber que, nesse planeta, os estudos das várias áreas do conhecimento, sejam humanos, ou das áreas da ciência da natureza, mostram que a Terra já passou por essas várias transformações, Então, eu acho que, e isso, às vezes, talvez, a gente poderia ter uma aula como essa, que traz tanto essa capacidade humana, de chegar nessa minúcia, de explicações, mas que uma pessoa como o Nego Bisque, que você trouxe no início, também nos daria essa aula, falando, principalmente, de um sistema de observação, cooperação, para a gente, talvez, não entrar num fatalismo, ou nessa questão, porque eu acho, ter ou não ter filho, passa por uma decisão, que é individual, mesmo que é coletiva, social, mas eu acho que, reduz muito, contra aquilo que nós temos que lutar, a partir do meu princípio, porque eu acho que, até onde eu estou entendendo, para finalizar, a termocultura, não é nós encontrarmos soluções, dentro do sistema atual, é a gente romper o sistema, principalmente, o sistema neoliberal, capitalista, que tem uma alta capacidade, de transmutação, então, eu acho que é isso, nos sentir assim, que essa revolução é possível, e lembrar do que o Paulo Freire fala, o sonho, como uma capacidade política, porque, historicamente, nós conseguimos, socialmente, várias transformações, e acreditar nesse sonho, com o posicionamento político, de que ele é possível, morrer com esse sistema, então, eu acho que um pouco, das questões, que a tua aula, me fez pensar, eu vou mandar rapidão, vou ouvir para você, alguém mais quer perguntar, ou o sonho de luz? O meu sonho é agradecer, acho que é mentira, parabéns, 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 e o sonho dos filhos, porque está, a gente tem que ter uma situação, que é importante, mas, não vou no dia, ah, esse problema, é o sistema capitalista, é o sistema capitalista, não é sobre as liberdades, as pessoas, a gente tem que favorecer a diversidade, em todos os níveis, escalas, condições, E sobre a coisa das bactérias, depois que eu esqueci de falar, que é o importante, gente, é que, por exemplo, a evolução, a genética, antes da gente estudar na genética, antes que eu falo, sei lá, 15 anos atrás também, as pessoas estudavam genética a partir do meu DNA que eu tenho aqui. Hoje a evolução, tem uma teoria sintética, esqueci o nome, a teoria sintética do holobionte, da evolução hologerônica, mas que consideram não que eu estou evoluindo sozinha com o meu DNA humana, mas eu estou evoluindo com o DNA de todos os seres e micro-organismos que vivem no meu corpo. Que são mais, se eu tenho 10x células, eu tenho 10 vezes mais células de micro-organismos aqui interagindo, faço um próximo vídeo, provozindo esse xerico-sebole, né, reajutando a genética comigo. Só 10% é uma anota. É muita, o resto é tudo para a gente ter, então. Ah, eu queria que você queria que parabenizar a ideia de aula também, que é aqui, encantado, porque eu sou da geografia e também, eu tenho um caizinho na topologia, eu tenho um mestrado na topologia doutorado, porque tem muita leitura antropológica, leitura da educação, e eu acredito que você trouxe algumas perspectivas do olhar antropológico. Quando eu vi um negro bispo falando, é que o negro bispo, ele traduz o que a gente chama de antropologia de olhar sensível. É você olhar para as coisas de forma interessada, porque o que aconteceu com a ciência ao longo do século XIX, a gente construiu o pensamento cartegiano, ainda contou as coisas, tudo bem, valeu, a gente chegou nesse processo, mas os desafios hoje nos forçam a enxergar os problemas de uma forma sistêmica, relacional, contextual, e isso que enxerga, sabe? Porque a gente fala do antropoceno, mas a gente construiu esse antropoceno, gerou esse problemático que estava aí, da fragmentação que a gente construiu das coisas. E agora a gente está sendo forçado a construir um novo paradigma, baseado nessa complexidade, em compreendê-la, aceitá-la e também nos destronar como uma espécie dominante. Mas, ao mesmo tempo, outra palavra que eu vi na sua apresentação, que eu gostei muito, que me revela na sociologia, é a coisa da agência. Nós somos agentes, então, quando a gente pensa que nós somos agentes, mas agentes, como a gente vai agir? Que consciência nós vamos construir? Já temos esse poder de agência, de exterminar uma espécie do planeta, a gente chegou a esse ponto. Como é que eu posso usar essa agência? Como é que eu posso usar essa tecnologia se nós desenvolvemos e construir novas agências, que façam pintura com esse sistema? E outra, enquanto você trouxe a questão dos direitos de produtivos, e eu fiquei ouvindo, mas achei muito interessante, porque, quando a gente olha aqui na perspectiva sociológica, a gente também precisa fazer a pergunta, que planeta a gente está construindo, para também a gente não querer deixar as pessoas aqui mais? Eu também não tenho filhos, eu não tenho interesse em ser filho, mas essa discussão também passa por esse lugar. Que ética, que sociedade, que estruturas nós estamos deixando para as gerações futuras? Porque, pela primeira vez, na evolução humana, nós vamos deixar um planeta pior para as gerações futuras. A gente está retrocedendo em muitos aspectos, então, e eu não estou falando da questão de morar no futuro, não. Estou falando de questões realmente ambientais, de organização social, a coisa da cooperação, outra coisa que eu acho fantástica, é que é uma coisa coopera, tem tudo. E nós temos um sistema que compete o tempo todo, então, destruir essa lógica, ela é essencial, tá? Porque, por exemplo, eu olho para os meus alunos, às vezes eu estava falando para as meninas que desenvolvam a Olimpíada com os alunos, mas nunca no sentido competitivo, né? Mas que os alunos estejam cooperando, participando, trocando, aprendendo juntos. E acho que é isso. E uma coisa que eu vi recentemente no documentário, eu falei sobre intuição. Quando eu vi o Nebubristo ali falando, cara, eu não vi a ideia, tanto essa ideia do olhar sensível, que é preciso desenvolver, mas só tem um jeito, é sensorial, é um contato direto. O futuro é ancestral, eu vou estar até pensando que é isso, mesmo, obrigada, porque eu estou muito feliz. Aí, tem a segunda parte, tem que dar um intervalo agora, em volta, dez e cinco, a gente vai partir já com o banho, tá?